Quando eu quero ser feito assim, já está havendo repasse fundo a fundo da verba do PEMAC para a Secretaria de Saúde? Já. Há quanto tempo? Não posso precisar o tempo, porque vem desde a administração anterior. O PEMAC hoje está beneficiando somente duas categorias, que estão no velho amado de tudo. E nós já estamos fazendo os cálculos, porque quando a gente fala dos cálculos, a gente tem que fazer os cálculos. Tanto da gratificação, como dos investimentos. Porque o PEMAC seja como o nome já diz, né? Não é só para equipamento, para melhoramento, entendeu? É para a gratificação dos profissionais. E isso é uma coisa que não tem jeito.